Mais um ano em que evocamos a Batalha de Laliz, na verdade 104 anos depois em que muitos portugueses morreram a defender aquilo em que acreditavam ser os valores da Europa e os valores também de Portugal, mas de facto 104 anos depois voltamos a verificar novamente guerra na Europa e os ex-combatentes não me levaram a mal de se evocar também hoje todos aqueles bravos combatentes que na Ucrânia estão a defender a sua pátria, mas acima de tudo também estão a defender a Europa e neste caso também Portugal, porque é assim que de facto as coisas se estão a processar. E aqui deixar-lhe uma palavra de solidariedade não só aos combatentes, mas ao povo todo ucraniano, que neste caso todo o povo ucraniano na verdade está a ser combatente na defesa dos princípios e dos valores em que acredita, nos princípios e dos valores que se fundem com os princípios e valores da própria Constituição Europeia. Cascais elevada às pessoas TV Portugal, todo o mundo português, TV Portugal, reportagem.